As coisas acontecem pela fé e nós provamos a nossa fé quando nós obedecemos a Deus. Quando você se submete a Deus, você está mostrando que você crê nele. Quando você dá crédito a voz dele, quando você anda de acordo, conforme ele está direcionando. Quando você se apossa daquilo que a Bíblia está falando, entendeu? É fé, fé é crer, convicção de fé, é você ficar com o que está escrito, com o que Deus falou. A Bíblia nos ensina como viver e o justo viverá pela fé. E nós provamos a nossa fé obedecendo e obediência é poder. Se eu não obedeço, é porque eu não acredito. Mas quando eu realmente creio, eu não arredo o pé daquilo que Deus falou comigo, porque eu sei que vai acontecer. Muitos não vivem porque não acreditam. E por não acreditarem, eles não se alinham com Deus, não dão o que é preciso. Se você quer uma vida poderosa, obediência é poder. E obediência é a prova da nossa fé. Música Música Amém.